A Sony tem algumas características marcantes em seus notebooks. Uma delas é que a empresa costuma acertar bonito no design de sua linha VAIO, com modelos que, apesar de não chamarem tanto a atenção como o Ultrabooks, possuem um acabamento digno de nota e uma construção mais robusta, como é o caso do VAIO Fit 14e. O segundo ponto é a falta de relação entre preço e especificações. O Fit 14e traz um processador Intel Core i5-ULV com dois núcleos rodando a 1,8 GHz, com turbo até 2,7 GHz, 4 GB de memória RAM e 500 GB de disco rígido. Temos uma configuração boa o suficiente para a maioria das tarefas, porém é difícil ver com bons olhos um modelo que custa mais de R$ 2.500 com somente 4 GB de memória RAM, ou mesmo sem uma placa de vídeo dedicada. No quesito tela temos o mesmo problema. As 14 polegadas sensíveis ao toque são dois bons argumentos de vinda, mas a baixa resolução de 1.366 x 768 deixa a desejar. Esperávamos pelo menos a resolução de 1.600 x 900, capaz de fornecer uma experiência melhor para o usuário, já que a resolução do VAIO Fit 14e com sua tela maior é a mesma de vários modelos de 11 polegadas. O áudio nos deixou bastante satisfeitos, ele é suficientemente alto e fiel, o que agrada a maioria dos usuários, e esse é um item que a maioria dos notebooks deixa a desejar. Os graves ficaram muito bem pronunciados, assim como os agudos, só os médios não se saíram tão bem. Outro ponto de destaque do Fit 14e é o seu conjunto de teclado, que é retroiluminado, corretamente espaçado e bastante ergonômico. E o seu touchpad, que embora não seja de vidro como muitos modelos em sua faixa de preços, tem um tamanho decente e é bastante preciso. O preço sugerido do VAIO Fit 14e é de R$ 2.700, um valor bastante alto por suas configurações. Porém, se você estiver atrás de um modelo de qualidade com tela touchscreen e um bom conjunto de teclado e touchpad, ele é um modelo que vale a pena ser considerado. Se gostou da análise, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo aqui pra você. Tchau, tchau.